Após deixar a TV Guararapes, Cardinô vai se dedicar ao seu programa na internet. Após deixar a TV Guararapes, afiliada da Record Pernambuco, dias antes de estrear o seu programa diário, o jornalista, radialista, empresário e apresentador Josley Cardinô vai se dedicar ao seu programa na internet. Cardinô compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram e em seu canal no YouTube, contando sobre as novidades, abre aspas. E aí, tiro a barba, deixo a barba, Cardinô agora está no streaming, com a notícia sem enrolação. Inscreva-se no canal do Cardinô no YouTube e venha comigo, também estou no Instagram, Facebook e no TikTok. Dê uma olhada lá e siga, a Fechata anunciou. O programa Quem Tem Medo da Verdade será transmitido em seu canal oficial no YouTube. No vídeo, o apresentador mostrou como está a montagem do cenário, da atração, que ainda não tem hora e data, eu putei data aqui, data, de estreia definidos ou divulgados. E mostrou quais serão os próximos rumos de sua carreira como comunicador, visando alcançar um público mais amplo e com maior liberdade. Os jornais prometem as principais notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo, sobre vários temas sem enrolação, mimimi, blábláblá, essas coisas que você vê em várias emissoras de televisão. Pouca se salva, mas em várias tem. O profissional consagrado entre os pernambucanos possui imparcialidade e credibilidade pelo jeito popular de informar. Ele já teve passagens por várias emissoras de rádio, como, por exemplo, a Rádio Cultura de Campos, atual Rádio Recó Campos, Rádio Globo AM do Recife, Rádio Clube de Pernambuco e na extinta Interactive FM do Recife, que é a atual Expresso FM. Ele também trabalhou em quase todas as emissoras de televisão pernambucanas, como, por exemplo, quer dizer, a maioria das emissoras de televisão e outras emissoras fora de Pernambuco, como, por exemplo, a TV Norte Fluminense atual Recó, interior Rio de Janeiro, a extinta TV Clube Pernambuco Recó, TV Tribuna Pernambuco Bande, TV Jornal SBT, TV Nova Nordeste e TV Guararapes Recó, apresentando programas policiais, atrações populares e revistas eletrônicas, como o Pé Urgente, Brasil Urgente Pernambuco, Cardinô na Tribuna, SOS Cardinô, Cardinô aqui na Clube, Bronca Pesada, Bronca Pesada 24 Horas, Bronca 24 Horas e por dentro, e também o Cardinô na Guararapes. Popular nas redes sociais, Cardinô conta com mais de 322 mil seguidores no Instagram e quase 78 mil inscritos em seu canal no YouTube, além disso, possui um portal de notícias que leva o seu nome, o cardinô.com.br. As informações são do Alan Henrique e do Fala Mais Online. Então tá aí, parabéns ao Cardinô, sou fã dele, vou acompanhar ele na internet, e quando tiver data de estreia horário, eu vou fazer a reportagem, vou divulgar aqui, porque eu sou fã do Cardinô e vou divulgar aqui o programa nas redes sociais. Então tá aí, Cardinô agora na internet, no canal do YouTube, se você quiser estudar o Cardinô, vai lá, você vai encontrar ele. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia mesmo, a notícia está nas nossas redes sociais, para você ir ver, arroba Fala Mais Online, tá certo?